Olá, eu sou a professora Marisa. E eu sou a Marli, irmã dela. Ah, mas antes, inscreva-se no meu canal e me dê um joinha se vocês gostarem, porque hoje nós vamos brincar de trava-língua. Eu acho que tem um monte de gente que gosta disso. O livro dos trava-línguas. Quem escreveu foi o Antônio Mota. Eu vou ler o primeiro e vou passar para a professora Marli ler. Vamos ver como que nós vamos ensaiar. Aranha, arranha-arrã. Arranha-arranha. Nem aranha-arrã. Nem aranha-arrã. Nem aranha-arranha-arranha. Quem apaca, apaca, compra. Carapaca pagará. A rua dos paralelepípedos está paralepepetada. Com muitos paralelepípedos. A pia perto do pinto, o pinto perto da pia. Quanto mais a pia pinga, mais o pinto pia. A pia pinga, o pinto pia. A pia pinga, o pinto pia. Gostei. Vamos ver a próxima. A tia limpa o prato com o trapo. O trapo limpa o prato da tia. Abarco e abraço. O berço e o barco. Atrás da pia estão um prato, um pinto e um gato. Pinga a pia, apara o prato. Pia o pinto e mia o gato. Atrás da porta há uma porca morta. Meu Deus! Ai, da porta torta. Dentro da jarra está uma aranha rara. A aranha arranha a jarra. A jarra não arranha a aranha. Cinco bicas, cinco pipas, cinco pombas. Cinco pombas, cinco pipas, cinco picas. Cinco picas, cinco pipas, cinco pombas. Cinco pombas, cinco pipas, cinco bicas. Como comprei uma capa parda, uma capa parda paguei. Uma capa parda paguei. Porque comprei uma capa parda. Como pouco, coco como. Pouco, coco compro. Pouco, coco compro. Porque pouco, coco como. Eu amo coco. Mas está muito difícil. Compreendi e não compreendi. Compreendi e não compreendi. Mas como vou dizer que vi aquilo que não vi? Desisto de compreender o que não compreendi. Alô, o tatu está aí? Não, o tatu não está. Mas a mulher do tatu, tatu, é o mesmo que o tatu do tatu. Tá. Debaixo da pipa, há um pinto. Debaixo da pipa, há uma pinga. Quanto mais a pipa pinga, mais o pinto pia. A pipa pinga, o pinto pia. O pio pia, a pipa pinga. A pipa pinga, o pinto pio. Pinto pia, a pipa pinga. É um dedo, é um dado, é um dia. É um dia, é um dado, é um dedo. É um dado, é um dedo, é um dia. É um dia, é um dedo, é um dado. É um dado, é um dia, é um dedo. Ai, meu Deus. Vê se eu aguento Em três pratos de trigo Comem três tigres tristes Olha o contrário, você viu, né? Se o papa papasse papá Se o papa papasse pão O papa tudo papava Seria um papa papão? Era uma velha que varria E com a lata no bumbum batia Quanto mais a velha varria Mais a lata no bumbum batia Quanto mais a velha varria Mais a lata no bumbum batia Ai meu Deus, e agora? Está o céu estrelado? Quem o estrelaria? Quem o estrelou? Grande estrelador seria Esta burra torta trota Trota a burra torta Trinca a murta Burra torta E a murta brota Brota a murta Ao pé da porta Ai Era uma vez um caçador Furunfador 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 Trânsito Aí eu tenho que começar a te atuar Eu estou chorando isso Era uma vez um caçador Furunfador Triunfador Misericultor Misericultor E foi a caça Furunf... 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 Fassa Triunf... Misericultor 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 E levou a uma velha Furunf... Furunf... Velha Triunf... Velha Misericultor Cumptelho Imway Essa foi difícil 儀 Eu... Tagarelaria Tu tagarelarias Ele tagarelaria Nós... Tagarelariamos Vós tagarelariais Eles... Tagale.. Tagarelariam Olha o saco dentro do saco Olha... O saco com o saco dentro O sapo batendo o papo e o papo soltando dentro. Continua. O verbo português tem que ser. Continua. Gato escondido com o rabo de fora. Está mais escondido que rabo escondido com o gato de fora. Graça a caixa grossa. De graxa é de graça. Está difícil. Está difícil. K-A eco. K-A eco-A. Que eco é que há K? K-A, o eco, que é que há. Há um papo de pato num prato de prata. Continua. Há uma chave. Chapa de chumbo no chalé do Chico. No chalé do Chico, há uma chapa de chumbo. Já está seca a blusa de seda preta. Ainda bem que essa foi com o menino. Nossa. Ano. Lá, lá, lele, lele e lili. E suas filhas. Lá, 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 lelé, lillily. E suas netas. Lê, lá, lá, lelalé, lelali. E suas bisnetas, li-lê-lá, li-lê-lé, li-lê-li e suas tetra-netas, lá-lê-lá, lá-lê-lê e lá-lê-li. Cantavam em coro, lá-lá-lá-lá, lá-lá-lá-lá-lá. Lanço-laço no salão, o lenço-lanço, a lança-não. Legal. Luísa lustrava o lustre listrado e o lustre lustrado luzia. Mandei os sapatos ao sapateiro, para solar e sobressolar, para tornar a sobressolar, que ele, bom, sobressolador será. Mário Mora foi a Mora, Mário Mora foi a Mora, com intenções de vir embora. Mas, como em Mora demora, diz um amigo de Mora, está aqui o Mora. Então, agora, o Mora, Mora e Mora? Mora, Mora. Menina que a valsa verde pisa, bem a pisa, mal a pisa. Na ponta da pia, pisa. Está acabando. Na serra cai neve e aqui nunca neva. Aqui nunca neva e na serra cai neve. Na serra cai neve e aqui nunca neva. Aqui nunca neva e na serra cai neve. Não confundas ornitorrinco com otorringolaringologista. Ornitorrinco com ornitologista. Ornitologista com otorringolaringologista. Porque ornitorrinco é ornitorrinco e otorringolaringologista é otorrinolaringologista. E ornitorrinco é ornitorrinologista. Ah, eu vou ter que ler de novo. Vou. Não confundas ornitorrinco com ornitorrinolaringologista. Pode pular. Ornitorrinco com ornitologista. Ornitologista com otorrinolaringologista. Ornitorrinco com ornitorrinolaringologista. Travou a língua, professora? É muito ornitorrinco na língua. Não confundas ornitorrinco com ornitorrinol... Vamos pular? Não é crocodilo nem corcodilo. O crocodilo... Por que chama de crocodilo e corcodilo-crocodilo? Não sei se é fato, não sei se é fita. Não sei se é fita ou se é fato. O fato é que ela me fita e fita mesmo de fato. Uhum, essa é legal. Terminando... Uhum... No pântano há um pato preto... Que faz pé, 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 pé. Tanto pé, 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 pé... No pântano do pato preto. No ninho de mafagafos... Havia sete mafagafinhos. Esse eu não vou errar, não. Quem amafagafa mais mafagafinhos... Bom amafagafi-ga-do-cerá. Desafio não é depressa. É pra reler... O próximo tem que ser depressa. Nunca falha se ele fala. Falha se afala, se não fala. Nunca lhe falha a fala. Tinha tanta tia Tantã. Tinha tanta tia antiga. Tinha tanta antes-tia. Tinha tantas tias quanto antes. Ah, meu Deus do céu. Já passei. Já, essa eu quero ver. Ah, a penúltima. Melhorar a garganta. O céu está enladrilhado. Quem o desendrá... Ixi, vou começar de novo. O céu está enladrilhado. O céu está enladrilhado. Quem o desendradrilhará? Quem é o desendradrilhar? Bom, desaladrilhador terá. O cozinheiro cochichou que cozeu um ovo choco num tacho sujo. Agora, professora Marli... Ainda tem mais uma, é a penúltima. Ó, compadre, como passou a tarde de ontem à tarde... Tomando chá. Deixe-me lá, meu compadre, que a tarde de ontem à tarde foi para mim tamanha tarde. Que há de ser tarde e bem tarde que eu venha aqui outra tarde como a tarde de ontem à tarde. O gato mafunfungato caçou a rata mafunfunrata. Que assou no forno mafunfunforno e comeu assada mafunfundada. Vamos terminar. A gente precisa terminar porque eu já não aguento mais... Está tratando a língua, professora? Esse trava-língua. Esse eu amo. O doce de batata doce perguntou a um outro doce de batata doce. Qual doce mais doce do que um doce de batata doce? O doce de batata doce, respondendo a outro doce de batata doce, disse que um doce mais doce do que um doce de batata doce, é um outro doce de batata doce, que esteja mais doce do que esse doce de batata doce. Ah, muito bem! Professora, tchau e até a próxima. Tchau, até a próxima. Obrigada, professora. E deixe um comentário.